Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para mais um bate-papo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma belezinha que eu conheci algum tempo atrás, que é da marca MTV, o Elect Beach, acho que é assim, ou de toalete, tá? Vem nessa caixinha aqui, super colorida, num azul muito bonito, com um tom de rosa. É uma caixa bem alegre, bem jovial, retrata bem a fragrância. Por dentro é assim, no tom de rosa. Traz o frasco, tem cartucho, né, para proteger a fragrância. E o frasquinho, é essa gracinha aqui, como eu já disse, ele tem 50 ml, num tom azulzinho, transparente, a tampa é de acrílico, borrifador prateado, mas muito preciso. Uma gracinha. E junto com ele também, eu vou apresentar aqui a vocês o banho express do Eau de Toalete. Esse aqui é como se fosse uma delcolônia e esse daqui como se fosse uma água de banho, tá? Mas eles têm, ele veio aqui, deixa eu apresentar o frasco, porque eu peguei nas duas versões, também na embalagem azulzinha, só que a tampa é fosca, né? E esse daqui tem 75 ml, tá? Muito gostosinho, muito fresquinho, uma delícia. Os dois têm as mesmas notas, o mesmo caminho olfativo. A única diferença é que esse daqui realmente é uma água de banho, tá? É aquele perfuminho para você tomar banho, sentir o cheirinho, tal, dura em torno aí de umas 3 horas, 3 a 4 horas na pele. Então, é aquele tipo mesmo, expresszinho, água de banho, tá? Não se deve esperar muito desse tipo de classificação de fragrância. Ainda mais se tratando de fragrâncias frescas, né? Tomo banho desse daqui e passo o outro. Era só mais para apresentar mesmo o express. E MTV Electric Beach está classificado, deixa eu pegar minha cola aqui, como um floral flutado, tá? Que traz as notas de topo. Ele foi de 2015, tá? Ele já está há 6 anos aí no mercado. Ele traz, de notas de topo, maçã, grêmio smith ou maçã verde, pimenta rosa e violeta e de corpo rosa. No fundo, espinheiro branco, sândalo e almisca. É uma fragrância bastante fresca. Ela abre frutadinha. No que você borrifa, ou melhor, no que eu borrifo, que eu vou falar da minha pele, você sente, assim, aquele jato de pimenta rosa. Você sente bastante a pimenta rosa. Só que, em pouco tempo, ela se acalma e entra essa nota frutada de maçã verde. Bem fresquinha. Você sente bem a nota de maçã verde. E é acompanhada da violeta, que ela está ali na saída, mas ela não deixa a saída talcada. Ela deixa a saída dela mesmo, trazendo uma floralidade confortável. Ela se torna atalcada. Ela traz o talco para a fragrância, sim, mas ao se juntar com a rosa. A rosa também é bem perceptível aqui nessa fragrância. É uma rosa fresca. E ela se junta com a violeta ali da saída e essa fragrância, ela fica aveludada e atalcada. Mas é um talco das flores mesmo. Não é aquele talco abusivo que vai para aquele talco de limpeza. É um talco floral. É um talco gostosinho de sentir. E em sua base, temos aí o espinheiro branco, temos o sândalo, temos o musk. É uma base levemente amadeirada, não aquele amadeirado que assusta. Ele é sutilmente, levemente amadeirado e almiscarado. O musk, aqui no final, ele é bem perceptível. É aquele tipo de fragrância mesmo fresca, vibe limpa. Ela tem um desempenho de mediano para baixo. Também não fica, não é aquele... O burro espreche fica de 3 a 4. Essa daqui fica em torno de 4 horas e meia, 5, 5 horas e meia, dependendo do clima. Quando está muito quente, as fragrâncias frescas têm tendência a evaporar mais rápido, né? E quando o clima não está tão elevado, ele segura um pouquinho mais. E é uma fragrância muito gostosa de sentir. Ela é alegre, ela é jovial e muito apropriada para essas estações do ano. Ele é inspirado. A MTV trabalha com inspirações. Então, não tem o porquê de negar aqui uma inspiração dele. Então, ele é inspirado no Old Prep do Tommy Gell. Não sei se eu falei correto, né? Mas eu vou deixar escrito aqui para vocês, tá? Então, é uma fragrância fresca mesmo. E todas as fragrâncias frescas não têm aquele desempenho que nós temos dos amadeirados, marcantes e de fragrâncias que trazem notas resinosas ou alguma nota floral mais fechada. É uma fragrância que cumpre o que promete pela sua qualidade e pelo que ela se propôs. É uma fragrância também que eu recomendo caso tenha oportunidade de conhecer o Electric Beach da MTV. Muito gostosinho. Eu gostei. Eu gostei. E eu uso os dois juntos que fica uma delicinha. Se é necessário reaplicar, eu reaplico e está tudo certo. Pelo menos eu não tenho problema com isso. E se alguém tiver também, está tudo certo também. Cada um tem o seu gosto, as suas preferências e está tudo certo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.